E a Polícia Civil de Rio Preto tenta identificar os criminosos que arrombaram caixas eletrônicos de três agências bancárias da cidade neste fim de semana. As imagens do Circuito Interno de Segurança dos Bancos estão com a polícia e vão ajudar na investigação. As três agências da mesma rede bancária foram alvo dos bandidos no domingo. Os criminosos arrombaram apenas um caixa eletrônico de cada uma das agências. O banco não informou se os criminosos chegaram até os cofres. Ninguém foi preso até agora.